Música Espanhóis tem novas regras para entrar no Brasil. As mudanças não vão afetar a relação entre os dois países. Balança comercial de março fecha com superávit de 2 bilhões de reais. E veja também nesta edição do NBR Notícias. A arrecadação recorde do Fundo Penitenciário Nacional deve zerar déficit de vagas femininas nos presídios do país. O programa Crescer do Governo Federal para Microcrédito Produtivo Orientado registra cerca de 1 milhão de empréstimos entre os meses de setembro de 2011 e março deste ano. Campanha Nacional de Trânsito para o Feriado de Semana Santa alerta o motorista sobre o risco de ultrapassagens indevidas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A partir de hoje os espanhóis que quiserem entrar no Brasil precisam cumprir novas exigências do governo brasileiro. O tratamento dado a eles agora é o mesmo que os brasileiros recebem quando viajam para a Espanha. Hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, desembarcou um grupo de turistas espanhóis já sujeitos às novas regras. Eles tiveram que apresentar passaporte válido por pelo menos seis meses, passagem de volta com data marcada, comprovante de estadia e pelo menos R$ 170,00 diários para se manter no país. Nós tomamos essa decisão como uma resposta às solicitações de apoio, de assistência que os brasileiros vêm nos fazendo há quatro anos, desde que a crise de inadmitidos começou em 2008. Então essa medida é para nivelar os requisitos de lado a lado, na expectativa de que a próxima vez que nós sentarmos numa mesa de negociação com a parte espanhola, nós possamos discutir tudo em caráter de reciprocidade, pensando em facilitações simultâneas e recíprocas. Para o governo brasileiro, a decisão de tornar mais rigorosa a entrada de espanhóis no Brasil não afeta as relações entre os dois países. O assunto ficou contido na nossa pauta migratória e consular. Isso não altera em nada o excelente relacionamento que nós temos com a Espanha. Nós estamos abertos a voltar a estaca zero, a pedir um relis passaporte, mas isso vai ser feito em condições de absoluta reciprocidade. Outra exigência feita pelo governo brasileiro é uma carta registrada em cartório para os espanhóis que forem convidados a ficar hospedados na casa de amigos ou parentes aqui no Brasil. Mais de 20 militares do Exército Brasileiro vão resgatar 10 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, capturados pelo Grupo Rebelde entre 1998 e 1999. Os militares partiram hoje de São Gabriel da Cachoeira a 850 quilômetros de Manaus. A ação, que recebeu o nome de Operação Liberdade 4, vai utilizar dois helicópteros e um avião. Em março deste ano, a balança comercial que registra valores das importações e exportações fechou com um saldo positivo de 2 bilhões de dólares. Isso significa que no mês passado, as exportações brasileiras foram maiores que as importações. As exportações bateram recorde no mês de março e fecharam com 20 bilhões e 900 milhões de dólares. Um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque foi para produtos básicos como algodão e petróleo brutos e soja em grãos. Os principais compradores do Brasil foram os países da Ásia e os Estados Unidos. Neste último mês, nós notamos o aumento das exportações brasileiras para outros países na região asiática, como por exemplo a Índia. As exportações brasileiras para a Índia cresceram mais de 130% em março deste ano, em comparação com março do ano passado. Outros países de destaque na região asiática são Filipinas e Taiwan, e produtos são os mais, enfim, diferenciados. As importações também foram recorde em março. Fecharam o mês com 18 bilhões e 900 milhões de dólares. Esse valor representa um aumento de 1,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os produtos mais comprados pelos brasileiros foram bebidas, tabaco, remédios, roupas, alimentos e automóveis. Serão instalados amanhã, durante cerimônia no Palácio do Planalto, os 19 conselhos de competitividade definidos no Plano Brasil Maior. A repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. O plano reúne diversas ações de apoio à indústria. Segundo o governo federal, pretende fortalecer a competitividade, acelerar a produtividade e gerar melhores empregos, garantindo assim um desenvolvimento sustentável. Esses 19 conselhos que vão ser instalados amanhã vão servir justamente para discutir essas ações em diversos setores, como por exemplo, de calçados, confecções, móveis e mineração. Cerca de 600 representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários devem compor esses conselhos. E na solenidade marcada para amanhã de manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff também deve anunciar novas medidas de incentivo à indústria. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff destacou o crédito mais barato oferecido pelo Crescer, o Programa Nacional de Microcrédito. Já foram mais de um milhão de empréstimos entre setembro de 2011 e março deste ano. O total de financiamentos chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com o Crescer, nós reduzimos drasticamente os juros cobrados. Eles passaram de 60% ao ano para apenas 8% ao ano. O Crescer concede crédito no valor de 300 a 15 mil reais. Basta que o interessado procure um banco público. Esses primeiros resultados do Crescer mostram que estamos conseguindo, de fato, democratizar o acesso ao crédito no país. É um crédito produtivo que ajuda a gerar empregos, sustentar o crescimento e fortalecer ainda mais o nosso mercado interno. Ainda no programa, a presidenta Dilma disse que além das condições vantajosas para pagar os empréstimos, o Programa Nacional de Microcrédito também ajuda a transformar a vida de beneficiários do Bolsa Família. O crédito barato tem o poder de transformar vidas, reduzir a pobreza e as desigualdades. Para você ter uma ideia desse potencial, 218 mil e 500 pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família já tomaram o empréstimo do Crescer só nos primeiros três meses do programa. Incentivar o empreendedorismo e dar oportunidade de novos negócios. O programa Crescer quer atender até 2013 quase 3 milhões e meio de pessoas. São empreendedores informais, individuais e microempresários que sonham em ter um comércio ou até mesmo em ver a renda crescer. O quiosque de lanches de José Cláudio, de 41 anos, cresce a cada dia. O crédito que ele tomou há cinco meses pelo programa Crescer, em um banco público, foi todo aplicado na compra de equipamentos e em benfeitorias para o local. Com um empréstimo de pouco mais de 3 mil reais, ele conseguiu comprar uma máquina para moer cana, novas mesas e cadeiras, uma bancada para preparar açaí, eletrodomésticos e uma fritadeira elétrica para preparar até 800 pastéis por dia. O empréstimo foi bem aceito para mim, graças a Deus. Desenvolvi o meu comércio em torno de 80%. Eu recomendo para todos que se conseguissem o empréstimo, que pelo menos consiga estar vencendo como eu estou vencendo. Para José Cláudio, o dinheiro chegou em uma boa hora para expandir os negócios. Crédito sem burocracia e a juros de 0,64% ao mês. Agora, ele só quer conseguir quitar as 24 prestações de 137 reais para poder crescer mais e mais. Eu estou aumentando o meu comércio em 4 metros, cubro com mais. Eu preciso ter mais espaço para trabalhar, fazer meus sucos naturais, meus cremes, minhas mini pizzas, que eu não tenho no momento do meu comércio e pretendo ter isso em breve, o mais rápido possível. O governo federal quer que outras pessoas melhorem de vida, como José Cláudio. Por isso, o plano Crescer tem a meta de 2013 de atender cerca de 3 milhões e 400 mil clientes, entre empreendedores informais, empreendedores individuais e microempresários. Para pegar emprestado o crédito pelo programa Crescer nos bancos federais, o interessado deve ter rendimento mensal de 2 mil reais, se for empreendedor informal, de 5 mil reais se for empreendedor individual e de 10 mil reais em caso de microempresários. No Banco do Brasil, que opera o microcrédito produtivo orientado no Distrito Federal, a análise do cadastro é feita, em média, no prazo de uma semana. Depois que empresta o dinheiro do Crescer, o agente bancário também orienta o empreendedor a se organizar. Não é simplesmente um crédito que é concedido num terminal de autoatendimento. Ele passa por todo um modelo de análise, ou seja, você tem um funcionário que é treinado para isso, que vai fazer uma visita, que faz análise da necessidade e da capacidade de pagamento dele e depois, ao longo da vigência do crédito, nós vamos fazer outras visitas para identificar se o crédito foi aplicado para aquilo que ele foi tomado, se o empreendedor está tendo, a atividade dele está tendo progresso, tá? E além disso, dentro dessa orientação, nós indicamos para ele cursos que ele deve fazer para complementar a sua formação. O programa Água para Todos já está presente nos nove estados do Nordeste, além do Amazonas e do Pará. Nesta segunda-feira, o Ministério da Integração firmou convênio para a construção de 47 sistemas coletivos de abastecimento no Rio Grande do Sul, um investimento de 38 milhões de reais. Só no estado vão ser 2.800 famílias beneficiadas. O programa Água para Todos faz parte do plano Brasil Sem Miséria. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário iniciou o processo para a realização da primeira chamada pública para prestar assistência técnica rural a agricultores familiares em situação de extrema pobreza. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Pela chamada pública, vão ser contratados 1.340 técnicos de nível médio e superior. Eles vão atender 93.400 famílias, em que cada pessoa vive com menos de 70 reais por mês. A assistência técnica vai ser em 417 municípios em todos os estados do Nordeste. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Boa noite, Laudemir. Bem, as famílias que vão participar, como é que vai ser essa assistência técnica? Boa noite. As famílias que vão participar do plano Brasil Sem Miséria, elas serão atendidas pela assistência técnica, por essas entidades que nós vamos contratar. E junto com uma equipe de técnicos, essas famílias, elas montam um plano de estruturação produtiva. Para esse plano, as famílias recebem até 2.400 reais para estruturar a sua produção e para a partir daí produzir, gerar mais renda e superar a condição de extrema pobreza. O Brasil espera acabar com a carência de vagas nos presídios femininos. Para isso, serão usados recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que teve a arrecadação recorde no ano passado. A quantia passou de 390 milhões de reais. A verba também vai ser usada para a assistência à saúde das detentas do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo, principalmente das grávidas e daquelas que têm filhos em idade de amamentação. O Fundo Penitenciário Nacional foi criado em 1994 para ajudar a modernizar o sistema penitenciário brasileiro. São várias fontes de recursos, entre elas a arrecadação das loterias e multas de sentenças penais condenatórias. O valor arrecadado no ano passado foi recorde, 393 milhões de reais. Esses recursos que foram arrecadados em 2011, sofrerá toda uma lógica, por meio de ações, no sentido de aplicarmos esses recursos no Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, que foi desenhado ainda no ano passado e lançado pelo Ministro da Justiça no último trimestre de 2011. Esse programa prevê a execução de aproximadamente 1,1 bilhão de reais até 2014. Os recursos vão financiar 42 mil novas vagas em presídios e cadeias públicas. A ideia é reduzir o número de presos provisórios e zerar o déficit de vagas femininas em todo o país, que é de aproximadamente 15 mil, de acordo com o Ministério da Justiça. O diretor executivo do Departamento Penitenciário Nacional explica que o orçamento aprovado para 2012, que é de 350 milhões de reais do fundo penitenciário, também é recorde e vai permitir o financiamento dos projetos em todo o país. A atual fase que se encontra, o programa, seria na recepção dos projetos, que estão sofrendo análise das áreas responsáveis aqui no Departamento Penitenciário Nacional. Após essa análise, que é inclusive no caso da geração de vagas, acontece em conjunto com a Caixa Econômica, os recursos serão disponibilizados para as unidades federativas, que aí sim farão seus procedimentos licitatórios em cada unidade e poderão dar início às obras. Além de acabar com a carência de vagas nos presídios femininos, a verba também vai ser investida na assistência à saúde de presidiárias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo. Entre as medidas, a compra de kits de urgência e emergência, e a construção de espaços para gestantes e detentas com filhos em idade de amamentação. As ações fazem parte do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, lançado no fim do ano passado pelo Ministério da Justiça. O programa também prevê a criação de penas e medidas alternativas e a implantação do monitoramento eletrônico para evitar a superlotação nos presídios. Os Correios lançaram hoje um novo serviço de encomendas expressas, o SEDEX-12. A entrega de documentos e mercadorias vai ser feita até às 12 horas do dia útil seguinte ao da postagem. O serviço não estará disponível em localidades onde já opera o SEDEX-10 e inicialmente atenderá Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e o interior de São Paulo. A campanha nacional de trânsito para o feriado da Semana Santa alerta o motorista sobre os riscos de acidentes durante as viagens. O foco são as ultrapassagens indevidas, que no ano passado foram responsáveis por quase 3 mil mortes. A campanha escolheu as ultrapassagens como foco porque no ano passado elas foram uma das principais causas de mortes em acidentes. Em trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Em todo o ano de 2011 morreram 8.660 pessoas nas estradas federais. 2.685 perderam a vida em acidentes provocados por ultrapassagens. Só na Semana Santa, as ultrapassagens indevidas causaram 70 acidentes em que morreram 21 pessoas. Mas por que isso? Quer dizer, imprudência do motorista? O que acontece? Vários fatores. Imprudência do motorista, ansiedade de chegar a seu local de destino, a potência do carro às vezes não é apropriada para fazer esse tipo de ultrapassagem e outros fatores que só o próprio motorista pode fazer, entender. A campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, que desde maio do ano passado promove ações para tornar mais seguras as rodovias federais. O Brasil também tem um compromisso com a Organização das Nações Unidas, de até 2020, diminuir em 50% o número de desastres nas estradas brasileiras. Se você tem dúvida quanto à ultrapassagem, não ultrapasse. Se você não está avaliando bem a distância da ultrapassagem, ou a sinalização não permite, respeita a sinalização. Não corra o risco de ganhar alguns segundos e ser agente e promotor de um desastre, de uma tragédia na sua família e na família de quem quer que seja. O ministro das cidades também disse que vai ser criada uma campanha permanente de conscientização no trânsito. Está comprovado que a cada campanha que nós fazemos, há uma redução, ou seja, uma resposta imediata da sociedade. E é por isso que nós estamos elaborando uma campanha permanente, para que nós tenhamos um trabalho de conscientização continuado para o Brasil e que nós possamos mudar esses números que hoje são extremamente alarmantes. A campanha será veiculada até o domingo de Páscoa na TV, rádio e internet. Também vão ser colocados anúncios em táxis de ônibus e cartazes em estradas e postos de gasolina. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior abriu investigação para aplicar salva-guarda às importações de vinhos. São medidas de urgência para proteger o setor vinícola nacional, que afirma estar prejudicado pelo aumento das importações. A investigação começou em março a pedido da indústria brasileira de vinhos e a expectativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é decidir pela salva-guarda ou não até o início de outubro deste ano. A salva-guarda é um instrumento de proteção a qualquer setor da economia interna que esteja sofrendo prejuízo ou ameaça de prejuízo por causa da entrada de produtos estrangeiros no país, por meio do aumento do imposto de importação ou restrição quantitativa, a medida que pode durar até 10 anos em países em desenvolvimento, como aqui no Brasil, representa um alívio temporário à indústria doméstica. Só que há uma contrapartida muito importante aqui. A indústria doméstica tem que se comprometer com um programa de reajuste, ou seja, uma maneira de justificar o período no qual as importações vão ser, de uma certa maneira, limitadas, para que a indústria doméstica possa fazer novos investimentos, ajustar a produção, diminuir custos, aumentar a qualidade do produto, para que depois, ao final da salva-guarda, elas estejam em condições de competir em pé de igualdade com os produtos importados. O pedido da indústria vinícola brasileira foi feito com base na queda significativa da produção nos últimos anos. Dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que de 2009 para 2010, as importações representaram quase o dobro da produção nacional. Enquanto em 2009, tanto as importações quanto a produção interna ficaram em 41 milhões de litros, no ano seguinte, as importações subiram para 52 milhões de litros, enquanto a produção brasileira caiu para 25 milhões de litros. Caso a salva-guarda seja aplicada, ela valerá apenas para os vinhos finos de mesa, como os dessas garrafas a que nós estamos mais acostumados. Eles representam cerca de 70% do consumo nacional. Agora imagine que num universo como este, por exemplo, dessa loja especializada em Brasília, 90% dos vinhos que estão à venda são produzidos fora do Brasil. A venda maior nossa hoje em Brasília, ou talvez até no Brasil, a venda maior é do vinho importado. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho